Música Nosso muito bom dia a você internauta que nos acompanha ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores de Erechim Estamos iniciando mais um programa Câmara Entrevista E também o nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara que está se ligando no canal 16 Lembrando que você pode mandar sim as suas perguntas para a nossa produção através do e-mail TV Câmara arroba câmaraerechim.rs.gov.br Entrevistado de hoje é o vereador vice-presidente do Poder Legislativo, vereador Jaime Basso Bom dia vereador, obrigado por estar presente aqui no Câmara Entrevista Bom dia aos nossos internautas, uma boa noite aos nossos telespectadores E eu confesso que esta ferramenta que a nossa TV Câmara Ela, eu tenho muito, toda vez que eu sou convidado a vir aqui Eu faço isso com o maior prazer porque nós entendemos que aqui esta casa gera boas notícias Gera bons projetos e portanto a comunidade tem que estar a par e tem que estar acompanhando No ponto de vista de nos dizer o que está bom ou propriamente nos dizer é possível melhorar cada vez mais É importante essa interação né Eu sou extremamente favorável né Eu tenho muito encanto por esse trabalho que a gente tem feito aqui Bem como também a transmissão das nossas sessões Inclusive na última o senhor estava como presidente Estava de presidente, acho que esse é um momento muito bonito né De um vereador onde que ocupa um dos cargos máximos desta casa De coordenar esta casa com dez vereadores valorosos, capazes Aliás todos que estão aqui tem méritos inclusive os vereadores suplentes Que vem muitas vezes substituir o vereador titular Que vem e vem ajudar a construir essa nossa cidade né Eu sou muito, eu sou da teoria diz que a melhor cidade para se morar é aquela que nós ajudamos a construir Então portanto a sociedade que está aí nos acompanhando Fica o convite, sempre disse que o gabinete este vereador quanto os demais Sempre estão abertos aqui para a gente conversar, dialogar com a comunidade Diariamente né Diariamente, queremos dizer que estamos aí permanente fazendo o trabalho de vereador Dezoito horas por dia né, porque tem o dia e as noites a gente organiza ainda as reuniões de bairro Com as entidades, com a associação ou com os grupos que tem interesse em a gente melhorar essa cidade Eu vejo o senhor, quando o senhor assume como presidente O senhor sempre procura atuar de um tom muito conciliador né Concilia os interesses dos demais parlamentares, o que representa isso, vereador? Olha, logo que nós assumimos a casa, nós entendemos de que a câmara dos vereadores Porque a grande maioria dos projetos, ela passa pela casa, pela câmara dos vereadores E nós sempre temos que saber que a população espera muito Tanto do executivo quanto do legislativo Então, portanto, você harmonizar a casa, você construir o entendimento e garantir que o projeto seja aprovado É interessante para a cidade, interessante para a população E como nós temos, tem projetos, já aprovamos projetos aqui Que é de projetos de benefício regional Então, é importante dizer que já entre o primeiro, o segundo e já estamos na metade do ano São aproximadamente, são 500 e poucos projetos que já passaram para esta casa Em torno de 110, 120 projetos por ano passam por esta casa E você percebe que com o debate, com algumas mudanças que tem feito Mas os projetos são aprovados Quer dizer, a gente fiscaliza, melhora os projetos e garante a implementação dele Então, por quê? Quem ganha com isso é a cidade, é o município e as pessoas que moram dentro Mas não só projetos, né vereador Algumas ações que fazem parte da vida do Erestinense Também são debatidas aqui Como a questão do lixo Que foi debatida Os vereadores se fizeram presentes Na sua grande maioria, na última audiência pública que tivemos E na opinião do vereador Jaime Basso Como é que o senhor vê essa questão da coleta do lixo no município de Erestin? Este vereador tem uma opinião clara E deve ser sentimento de 99% da população Que esta empresa que vem prestando serviço aqui na nossa cidade esgotou Esgotou a cota de credibilidade com a sociedade É uma pena Porque era uma empresa que já vem trabalhando há vários anos Já prestou bom serviço e vem errando na gestão E quem paga é a população Portanto, este vereador entende que Já tem que ser rompido o contrato com essa empresa Ontem à noite nós Teve vários vereadores que se pronunciaram E este tema também entrou Entrou no debate Então este vereador entende que temos que Fazer com que Se Se corte a licença dessa empresa Se extingue, né O contrato Nem que se faça um contrato emergencial com uma nova empresa E nós Dentro do debate político Também entendemos que é possível a gente trabalhar uma lógica do município Retomar de novo O controle Do recolhimento do lixo Pensando numa lógica de você fazer parcerias A gente poderia chamar de De PP, né Pública-privada Onde que você trabalha com as entidades Associações Os recicladores Cooperativas Neste ramo aqui Pensando numa lógica de desenvolvimento Buenas Esta nossa opinião Ela já foi expressada Dentro do partido Os nossos representantes deste coletivo Que fazem esse debate Mas a gente entende que O núcleo de governo Existe também Vários debates acontecendo ali Então, portanto A nossa opinião Em relação à questão do lixo Ela é essa É do município Retomar o controle E trabalhar a parceria Das PP Mas trabalhar na lógica Das associações Das entidades Para que Esses 3 milhões e meio 4 milhões Que é o custo O investimento Vamos trabalhar a palavra Investimento no recolhimento Seja distribuído Dentro Dessas entidades Porque a lógica de você Quando pensa no desenvolvimento Você tem que fazer com que o dinheiro Permaneça dentro da cidade Então, portanto Este vereador Já tem essa opinião pública Já é expressada Dentro do partido Mas que o governo Na hora certa Vai tomar a decisão Mais correta que tem Esperamos que Que a gente Seja também contemplado Neste pensamento Porque eu entendo que Tendo pessoas locais Mais vinculadas à sociedade A cidade A cidade ganha Tem muitas famílias Também Famílias Às vezes De baixa renda Que dependem Desse tipo De trabalho Né, vereador A gente A gente A gente tem Eu sempre disse Que nós temos que Trabalhar a cooperação O cooperativismo O associativismo E começar a discutir O dinheiro também Porque muitas vezes Você junta Essas entidades E você faz O debate À miséria Então você tem que De fato Discutir um projeto Que você Possa Ali na frente Discutir os recursos Que entram Porque é isso Nós temos que Valorizar o ser humano Ele é um trabalho Ardo Esse trabalho De você Trabalhar O papel Dos catadores É um trabalho Ardo Mas que é possível Sim, sem dúvida Numa Com a intervenção Forte do poder Municipal Você melhorar A vida dessas pessoas E essa questão Vereador Que foi a proposta Que a central Ali da audiência Pública Foi a instalação De containers Qual a sua opinião O senhor acha Que é uma proposta Que vai ganhar corpo Junto à comunidade O senhor que anda Por diversos bairros Tem muito contato Com a comunidade O que a comunidade Está sentindo Na sua opinião Eu Eu acredito Pelo sentimento Que você tem Nas pessoas Ainda Este projeto Precisa amadurecer É aquilo que eu disse Nós Na audiência pública Várias cidades Foi apresentado Várias cidades Que já tem Este modelo De recolhimento As pessoas Devagarzinho Vão criando opinião E vão começando Até Vão colocar As suas opiniões Por exemplo Se tu for aqui Em Passo Fundo Tem um modelo Parecido com esse É um modelo É um modelo parecido Já Só que É um modelo Mais barato Como a gente Poderia dizer Disso Mas eu acho Que neste momento A sociedade Ainda está Inclinada Eu acredito E é uma questão De fazer avaliações A longo prazo Porque o lixo Ele não pode Continuar sendo Um problema Ele tem que ser Uma alternativa De renda E o mundo Já desenvolveu Experiência No sentido De você Gerar energia Seja ela Energia Adubo Tem que começar A trabalhar Nessa lógica Energia limpa Enfim É A longo prazo Bom Isto tem um custo Tem Por isso Que eu sempre Diz o seguinte Cabe a nós Os homens públicos Propor debate E aquilo que eu disse Se tivermos que fazer Um pacto Na sociedade E nós temos que Retomar essa palavra Pacto E mostrar Que daqui Dez Vinte anos Nós teremos Um projeto Do qual A sociedade Vai ser Beneficiada Eu não tenho Nenhuma dúvida Que a sociedade Vai contribuir Vai ajudar A construir E se precisar Colocar recursos Com certeza A sociedade Bota Porque aquela História do hospedagem Eu sempre disse A sociedade Não é contra Hospedagem O problema É que arrecada Os recursos Arrecada os recursos E depois vai Para o caixa único Senão vai Para a empresa Privada E não bota Investimento E quem anda De automóvel Sabe que As duas pistas Construídas Há 20 30 anos Atrás É a mesma Então por isso Que eu disse O seguinte A sociedade Hoje a sociedade Graças a Deus Ela está Consciente Mais participativa E portanto Ela tem Ansiedade De ser convidada Para fazer o debate Então por exemplo Este é o momento Para a gente Começar a construir Alguns pactos Aqui nesta cidade No sentido Da curto A média E a longo prazo Porque é aquilo Que eu disse Quem mora Na cidade Gosta dela Por isso gosta De vê-la bonita Bem pintada Regularizada Quer dizer E o lixo É um tema Diário Das pessoas Seja lixo seco Seja lixo orgânico O resto de imóveis Ou entulhos Como a gente Uma prefeitura Lançar um projeto Se a sociedade Não aderir A esse projeto Principalmente Se tratando de lixo Eu penso Eu sempre Como há muitos anos Eu venho trabalhando O tema Das reuniões Das assembleias O senhor gostou Sempre muito do debate Da participação Popular Eu entendo Que hoje Quem achar Que tem um projeto Único E não Convidar a sociedade Para que ela Participe Que ela opine Que ela coloque Sua opinião Ele é um projeto Já meio que vazio Então você Gasta recurso Gasta energia Gasta tempo E não tem adesão E não tem adesão E depois lá na frente Não funciona Porque a sociedade Não se sente parte Do projeto Vamos falar um pouquinho Vereador De alguns projetos De sua autoria Vale Educação Por exemplo É um projeto Que ganhou Que está ganhando Força cada vez mais Eu gostaria que o senhor Falasse um pouquinho Desse projeto Vale Educação Este vereador Ele tem uma opinião E quando nós Discutimos com o grupo De apoio Que nos colocou aqui Que vem Trabalhando política A política nessa cidade Há muitos anos Tem bem claro Que cabe a gente Ser ousado Propor Se desafiar E este Vale Educação Foi um dos primeiros projetos Que nós apresentamos Quando nós assumimos Aqui esta casa Porque ele trabalha A lógica Da igualdade social Onde que os alunos Trabalha a lógica Da igualdade social Onde que o município É o proponente Onde que Tu trabalha a igualdade E tu trabalha o tema Do desenvolvimento Tu trabalha três eixos Este projeto Ele começou a ganhar força Agora Porque fomos convidados Por algumas Círculos de Pais e Mestres Para começar A apresentar Este projeto Porque a sociedade Olhou Estamos aguardando Já apresentamos Para o prefeito Apresentamos Para o secretário E eu sei Que tem outros projetos Que tem sido implementado Na cidade Mas que este projeto Também Estava aí Está ali Para ser analisado Portanto Com essa retomada Dos pais Eu acredito Que poderemos Estar implementando Este projeto Se vale a educação Talvez Agora Nos próximos períodos Então eu fico Muito contente Porque as escolas Já começaram A nos procurar E nós já temos Feito reuniões Com várias Entidades E que daqui uns dias A gente vai estar Trabalhando com os pais E os alunos Para mostrar Para esclarecer De fato Esta visão De projeto social Onde que trabalham Os três atores O governo Os empresários Na área Das papelarias E você trabalha A dignidade Onde que tu trabalha A igualdade Porque nós não teremos Mais nenhum aluno Que tem vergonha De ir na escola Porque não tem material Ou tem vergonha De ir na escola Porque não sabe Se vai ganhar Está entendendo Então Isto é você Construir um projeto Que trabalhe A cidadania Com o ser humano Muito bem Vamos fazer um intervalinho E para você Telespectador E internauta Que está nos acompanhando Ao vivo Pode mandar sim As suas perguntas Aqui para o vereador Jaime Bastos Que é o convidado Do Câmara Entrevista de hoje Mande e-mail Para tvcâmara Arroba Câmaraerechim .rs .gov.br E depois do intervalo Vamos falar Dentre outros projetos Projeto Restaurante Popular E novidades que vem por aí Projetos de autoria Do vereador Jaime Bastos Já voltamos Assuntos polêmicos E importantes Convidados E interessantes Para um debate Franco De ideias Sempre para que você Telespectador Possa chegar As suas conclusões Programa Direto ao ponto Semanalmente Aqui na tv Câmara A partir Das 21 horas Tão importante Quanto ser democrática Uma Câmara de Vereadores Deve ser transparente E atuante É assim Que a Câmara de Vereadores De Erechim Trabalha Unindo ideias E construindo soluções Soluções Que refletem Na vida De cada Erechinense E que tornam A nossa cidade Única de viver Câmara de Vereadores De Erechim Sempre atuante E presente Na sua vida Entre meio Os 10 gabinetes Parlamentares Na Câmara De Erechim Está o espaço Cultural Neste local Artistas Entidades culturais Enfim Todos os profissionais Ligados à cultura Erechimense Podem fazer Apresentações De suas obras Seus trabalhos E o melhor De forma gratuita O município de Erechim Possui cerca de 100 mil habitantes Cidade de avenidas largas E belas praças E é pra você Que a TV Câmara Estará levando Muita cultura Informação E entretenimento Poder Legislativo De Erechim Sempre atuante E presente Na sua vida Se você encontrou Ou perdeu documentos Procure o setor De achados e perdidos Do Balcão da Cidadania Da Câmara Municipal De Vereadores Lá você poderá Efetuar a entrega Ou retirada Da documentação O Balcão da Cidadania Funciona De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Ao meio-dia E da uma e meia À cinco e meia Da tarde Nós estamos no coração Do Poder Legislativo De Erechim É aqui No plenário Onde acontecem As grandes discussões De projetos Requerimentos Moções Enfim Uma série de expedientes Que visam tornar A vida do cidadão Ainda melhor Esta é a sala Da presidência E é aqui Que o presidente Do Poder Legislativo De Erechim Despacha com assessores Efetua reuniões Com outros parlamentares E também com entidades Do município Aqui ao lado Nós temos A galeria Dos ex-presidentes Um espaço criado Para homenagear Todos aqueles Que um dia Ocuparam O mais alto cargo Do Poder Legislativo De Erechim Estamos de volta Com o programa Câmara Entrevista E hoje recebendo Aqui no estúdio Da TV Câmara O vereador Vice-presidente Do Poder Legislativo Vereador Jaime Basso No final do primeiro bloco Já dizia Que iríamos tratar Dentre outros projetos O vereador Do restaurante popular O que é Essa iniciativa Liderada pelo vereador Jaime Basso Esse tema Ela faz parte Da visão Que nós temos De um projeto De sociedade Onde que o poder público Ele é o grande ator E propositor Dos projetos De igualdade E nós temos Que entender A realidade Que nós temos Em Erechim Por exemplo Hoje Hoje Esta realidade Nós temos Um restaurante popular Que trabalha Nós temos Um parque industrial Um único parque industrial E que Até esses dias Quer dizer Hoje ainda Nós temos Problema de transporte A lógica De que nós Já Um trabalho Feito lá Nos sindicatos metalúrgicos Onde que nós O trabalhador Ele perde A palavra é perde Em torno de duas horas Por dia Do horário Que ele sai de casa Ele retorna Volta E retorna De novo Para suas casas É uma logística Muito complicada De se vai e vem E este é um problema Tem um problema Que tem pessoas Que não Suportam Fazer este trajeto Então isto é mão de obra Sendo rotatividade A distância é longe Outra O intervalo Do almoço E isto está Isto é cronometrado O trabalhador Bate o cartão 20 para meio dia Ele embarca no ônibus Ele chega Ele chega Na parada do ônibus Ele chega Meio dia e vinte Mas na parada Então significa Que ele tem muitas vezes Que caminhar mais uma quadra Uma quadra e meia Então este trabalhador Ele desembarca Meio dia e vinte Até ele chegar em casa Depois dez para uma O ônibus já está ali Aguardando ele Então significa Que ele tem em torno de Socar comida para dentro Literalmente Vinte e vinte e cinco minutos Para alimentação De fato Nós colocamos Essa proposição Como uma alternativa De manter Uma mão de obra Ali A outra Você trabalha a lógica De beneficiar As pequenas e médias empresas Os trabalhadores Dessas Pequenas e médias empresas Que muitas empresas Muitas vezes Não vai para o parque industrial Ou estão instaladas Mas tem dificuldade No sentido de montar Um restaurante Para esses trabalhadores E tem a lógica Que o trabalhador Ele teria esse intervalo De cinquenta minutos Que é a hora almoço Portanto ele ganharia Quase uma hora e vinte Entre Nesse tema Então O estudante Poderia ir para casa antes Então você pode antecipar O retorno A saída Deste trabalhador Então O trabalhador A noite poderia ir para casa Tomar um banho Aquele que estuda Ele poderia jantar O trabalhador Poderia chegar em casa Antes com seus familiares E talvez Muitas vezes A ajudar a resolver Alguns problemas familiares Então este Ele é um belo projeto No ponto de vista Que acaba ajudando A vida das pessoas E bem como também Dando mais tempo Para as pessoas viver Uma outra questão Que nós temos ali Por exemplo A realidade Erxin Nos permite Trazer mão de obra De fora E muitas vezes Muitas empresas O trabalhador Tem que levar ainda O almoço De casa Então esta é uma situação Que tem nos incomodado E junto com O movimento sindical Que está lá instalado No parque industrial Nós estamos discutindo Isso com os trabalhadores E também discutindo Com o governo municipal Porque entendemos De que este é um belo projeto No sentido De você valorizar O trabalhador E você ajudar A facilitar A vida dos trabalhadores E em que pé Que está isso Vereador Esse belo projeto Em que pé Que ele está Ele também É outro projeto Que nós estamos Está sendo analisado E nós acreditamos Que dentro de um período Muito curto Talvez a gente possa Anunciar para a cidade No ponto de vista De que alguma coisa E o governo municipal Que tem que construir Esse empreendimento Essa estrutura E disponibilidade Como é que seria Essa seria uma parceria Público-privado Como é que seria isso Também Porque Nós temos que ter Bem claro assim Teve um momento Via governo federal E nós estamos Tentando ver Como é que a gente Pode mudar um pouco A lei Porque o governo federal Vem trabalhando Esses projetos O problema é que São cidades acima De 100 mil habitantes Então portanto Nós Ainda não Não estamos Mas nós já Colocamos a nossa opinião Em relação A Secretaria do Desenvolvimento Onde Que nós Dizemos que tem Que trabalhar Uma margem De 10% Para cima Ou para baixo Então significa Que teríamos O governo federal Governo municipal E os empresários Porque No início Nós temos Bem claro Que este projeto De parceria Ele foi Ele já foi discutido Principalmente Com o setor Das micro e pequenas empresas Nós já discutimos Nós já discutimos Esse projeto E onde Que o empresariado Também É parceiro Nesse projeto Porque Tu trabalharia Trabalhadores Empresa E município No caso Do governo federal Neste caso aqui Nós estamos Trabalhando Neste momento Com o município Porque entendemos Que ali na frente Daqui uns dias Teremos Mais dois parques Mais dois parques Industriais Priorizando Por exemplo Das três vendas Que será de pequena E média empresa Então nós teremos Que fazer Esse debate Nos outros dois Parques industriais Porque é desse jeito Que nós entendemos Que a cidade Tem que Tem que Tem que Tem que viver Portanto O poder público É o grande Investidor O grande proponente O grande parceiro Nesse projeto Que nós estamos Propondo Outro assunto Vereador É A questão Das regularizações De casas Lá no Presidente Vargas O senhor Eu tenho visto Que o senhor Anda muito ocupado Em auxiliar Aquela comunidade Fala um pouquinho Um pouco Desse seu trabalho Na verdade Nós temos Nesta cidade Várias Vários loteamentos Ou áreas Que precisariam Que estão sendo Regularizadas Este vereador Nos primeiros dias De mandato Foi procurado Por um grupo De pessoas Da antiga Coab No bairro Presidente Vargas E a partir daí Nós iniciamos Um trabalho No sentido De buscar Dados De ver Onde é Qual é Que era A situação De fato Que nós Estávamos Vivendo E Estabelecemos Ainda No governo Interior Uma relação Com a secretaria De habitação Do governo Do estado E que estava Tudo pronto E só faltava O secretário Encaminhar Ou a governadora Encaminhar Para a assembleia Legislativa Nós ficamos Aguardando E se passou O período eleitoral E não aconteceu Agora Redomamos de novo O trabalho Bem no início Quando esteve aqui O presidente Da Presidente da Secretaria Da Habitação Junto com o tema Do Habitação E saneamento Onde que nós Apresentamos Quatro, cinco Projetos Se não me falo Em memória Estava junto O coordenador Do departamento De habitação E que este Projeto Agora Foi O governo Do estado Entendeu Que o município Tinha que fazer Uma lei Isentando Este projeto Está entrando Agora esta semana Que vem na câmara Aqui na casa Isentando Os impostos Do estado Em relação Aquela área Então nós agora Quinta-feira Estaremos reunindo Aqueles moradores Que são em torno De 60 moradores Que já Residem ali Pessoas que Estão ali Tem uma vida Com contrato Aqueles Contrato de gaveta Que Tem uma necessidade De regularizar Exatamente Para poder construir Financiar Fazer uma casa melhor Assim por diante Então quinta-feira Nós estamos com uma reunião No sentido de esclarecer Como é que está Porque Na política As coisas Muitas vezes Elas são devagar Bem devagar Bem devagar Então você imagina A gente foi lá No terceiro Quarto mês De mandato E já estamos No segundo ano No terceiro ano De mandato E eles Têm aquela ansiedade De querer acontecer Então E eles depositam Muita esperança Inclusive no vereador Que vem a resolver Um problema Os problemas Que é um problema De 30 anos Daquelas pessoas Que moram lá Alguns mais Alguns menos Que estão lá Naquelas áreas Que não foram regularizadas Então graças a Deus Essa área também É uma questão de Fica difícil dizer 30, 60, 90 dias Vão ser regularizadas Porque no processo Depois esse projeto Vai de volta Para a secretaria Depois ela tem que passar Pela assembleia legislativa Daí depois Se torna propriedade Do município Daí o município Vai poder fazer Incluir no plano diretor O projeto E regularizar Essas áreas de educação Tem um projeto novo Rapidamente aqui Para a gente Não deixar passar Que é informática Na comunidade Vereador O que é Essa iniciativa Informática Comunidade E economia solidária Nós Na época Que eu coordenei Estive à frente Na direção Dos sindicatos Metalúrgicos Nós desenvolvemos Vários projetos De formação E esse é um dos projetos Que eu Que também Ganhou a minha simpatia E junto Em parceria Com o sindicato Nós estamos Retomando esse projeto Com mais força agora Um período Praticamente de dois anos Onde que a sociedade Se faz o tema Inclusão digital Se coloca Os laboratórios À disposição Da comunidade Dos sindicatos metalúrgicos Bem junto com Da alimentação Onde que você Coloca à disposição Para que as pessoas Tenham conhecimento E tu faz um debate Tu faz um debate De desenvolvimento Informática Comunidade E economia solidária Porque nós temos que preparar O ser humano O ser humano Para uma nova realidade E é um sistema Que a sociedade Pode ter Pode ter resistência Pode relutar Mas não tem jeito E você já trabalha Junto com isso Você trabalha O desafio dele Começar a pensar Uma alternativa De renda Que é um dos desafios Eu sei que os seus eleitores São muito fiscalizadores São muito fiscalizadores E eles têm lhe cobrado Seguidamente Que estão de olho em você Inclusive através da TV Câmara Sabe que eu tenho Tenho andado muito Principalmente Tenho participado Das atividades Das festas Das comunidades E portanto Ali também É um momento Que a gente se encontra Com as pessoas E elas vêm Te cobrem Ah gostei do projeto Aquele Mas sabe aquilo lá Tu podia ter falado isso Melhorado aquilo Eu Aquilo que a gente diz A gente agradece O carinho Que a gente tem recebido Da população E cabe a nós aqui Produzir Produzir projetos Produzir melhorias Você trabalhar O bem estar Da população Que é o nosso desafio Espero E sempre acredito Que a gente esteja Fazendo o melhor trabalho Para que a gente Possa continuar Tendo a confiança Das pessoas Nas pessoas E perceber Que a gente tem Capacidade política E também tem Reserva moral Para continuar Construindo essa sociedade Com uma visão Que tu tem que incluir Da criança Ao idoso Pensar uma cidade Para todo mundo Muito bem Obrigado vereador Câmara Entrevista de hoje Fica por aqui Você quer saber mais Informações Sobre o poder Legislativo Acesse o nosso site www.câmeraerechim.rs.gov.br Lá na parte de vídeos Você vai ver Muito do que já foi Produzido Aqui pela TV Câmara Debates Entrevistas Entrevistas Nosso telejornal Nosso Câmara Notícias Enfim Está tudo lá E quero mandar um abraço Muito especial Ao pessoal do Twitter O pessoal que nos segue Aí no Twitter Toda hora Mandando a sua mensagem O seu recado Muito obrigado Grande abraço A todos vocês Telespectadores Nós ficamos por aqui Com o Câmara Entrevista de hoje O Câmara Entrevista de hoje Os celulares Abracos Os celulares Tchau, tchau.